Como foi isso, se tornar a barbeira do Podpá? Já cortei o cabelo do Freud, cantor. Já encontrei muita gente lá, né, mano? E Luciano Huck. Assim, eu comecei a crescer o meu negócio a partir do momento que eu comecei a separar pessoa física e pessoa jurídica. A melhor forma de você doutrinar o seu colaborador é você sendo amigo, passando ali uma visão. E nesse quesito workshop, aperfeiçoamento, você acha que eu devo dar um incentivo pra eles? Tipo, peraí, se eu errar o terceiro eu perco tudo? Se você errar o terceiro você perde tudo, é isso mesmo, produção? Passinho de cada vez, vai no seu tempo, às vezes o tempo do Ariel não for o mesmo tempo que o meu, os meus colaboradores também não é o mesmo tempo que o meu, pode ser que seja até mais rápido, Deus queira.